Morte simultânea de segurado e herdeira não afasta direito dos filhos dela à divisão do seguro, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento foi decidido que no contrato de seguro de vida que não elenca os beneficiários da indenização, a presunção de morte simultânea do segurado e da pessoa que seria sua herdeira não afasta o direito de representação dos filhos dessa herdeira, de acordo com previsão do Código Civil. De acordo com o processo, o titular do seguro de vida, que não tinha cônjuge de pais ou filhos vivos, faleceu em um acidente de trânsito junto com a irmã. Como o contrato não indicava beneficiários, a seguradora pagou a indenização integralmente para a única irmã viva do segurado, que é a herdeira colateral dele. Mas a irmã que faleceu no acidente junto com o homem tinha dois filhos que ingressaram na Justiça, alegando que a indenização do seguro deveria ser também repartida com eles. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau que havia acolhido o pedido, por entender que não haveria transmissão de direitos entre parentes que morreram na mesma ocasião. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigui, explicou que apesar de o capital do seguro não ser considerado herança, a legislação brasileira estabelece uma ordem de vocação hereditária e que o direito de representação permite que os herdeiros de grau mais próximo, como filhos, concorram com parentes de grau mais distante, como os irmãos. A ministra, que teve o voto acompanhado pela terceira turma, destacou a importância desse direito para proteger os interesses de crianças e adolescentes, conforme previsto na legislação e na Constituição Federal. O colegiado concluiu que, ao presumir a morte simultânea, não se deve interpretar as leis de forma a privar os filhos de parte na indenização e restabeleceu a sentença inicial que favorecia os menores.